É, os ladrões estão fazendo a farra na avenida mais movimentada do bairro Alípio de Melo, na região noroeste de BH, viu? Nem os equipamentos de segurança não estão sendo suficientes para impedir os furtos e invasões. Estão deitando e rolando. Olha lá, vamos lá ver. 1h18 da madrugada, o homem de boné e mochila nas costas anda tranquilamente pela oficina. Com uma lanterna, ele procura ferramentas e outros objetos que possam ser furtados. Repare no alto da tela que um outro rapaz segura um pacote. São cestas básicas que estavam dentro de um veículo e seriam doadas. Em outra cena, a dupla chega a acender a luz da oficina. Os cães continuam incomodados com a presença dos ladrões e seguem os suspeitos. Eles reviram tudo. Um dos homens pega um botijão de gás. As imagens foram registradas nesta oficina que fica na avenida Abílio Machado, no bairro Alípio de Melo. O seu Márcio não teve nem tempo de respirar. Os criminosos arrombaram o local duas madrugadas seguidas. Uma pessoa entra de domingo para segunda e depois entra de segunda para terça. Ele está... a coisa ficou muito fácil. E aí a gente fica refém disso, né? E eu estou cansado. Eu já estou cansado já. O mecânico conta que já havia colocado câmeras, concertina e grades na oficina. Agora, ainda tem um prejuízo de 15 mil reais. Como os ladrões levaram quase todas as ferramentas, até o serviço está acumulado. A gente vai ter que pegar emprestado com alguém, vai ter que, à medida do possível, ir comprando e adquirindo de novo o ferramental. E a gente não sabe se vai adquirir e daqui a pouco tem outra visita. A Avenida Abílio Machado é uma das mais importantes e movimentadas da região noroeste de Belo Horizonte. Ela dá acesso a vários bairros da capital e é super tradicional no comércio. Mas as pessoas que moram ou trabalham por aqui não têm tido mais sossego. É que quase todos os dias são registrados arrombamentos ou assaltos. Já fui vítima, já é a terceira vez de arrombamento. Ah, eles pularam um portão ali que deve ter uns 4 metros de altura, não sei como. E isso com câmera, com alarme, entendeu? Subtraiu todas as minhas ferramentas de trabalho. Seu Rafael é dono de uma gráfica. Diz que já são 10 boletins de ocorrência por arrombamento. No caso mais recente, os ladrões furtaram vários equipamentos e ainda estragaram uma impressora. Só o conserto da máquina ficou em 10 mil reais. O comerciante não sabe mais o que fazer. No dia que nós colocamos a câmera, três dias depois ele entrou. Nesse dia ele entrou dentro da gráfica e a primeira coisa que ele fez foi roubar a câmera. Este sacolão foi arrombado antes mesmo da inauguração, pelo menos oito vezes. Depois que a loja começou a funcionar, já foram vários furtos. Já três vezes já entraram aqui na loja, três vezes. Uma vez roubou o cofre, outra vez roubou o balanço aí, entrou aí e está difícil demais aqui. A população pede mais policiamento e punição aos criminosos. Por enquanto nós estamos pagando com o material, mas daqui a pouco vamos pagar com a vida. Porque as pessoas estão numa tranquilidade, os marginais estão... Eles não têm repressão, não têm nada. E a gente fica a mercer disso, nós ficamos refém. Nossa, mas dez boletins de ocorrência, o que é isso? Pelo amor de Deus. Bom, nós já entramos em contato aí com a polícia e estamos aguardando um posicionamento sobre a segurança dessa Avenida Abílio Machado aí, né? Vamos aguardar.